E aí, seres humanos! Tudo bem com vocês? Dâmeto Cosita aqui para mais um vídeo! E hoje eu estou aqui com esse super mini carrinho para encontrar uma pessoa muito forte aqui no GTA V. Então nós vamos sair acelerados por aí procurando essa pessoa super forte. A única informação que eu tenho é que essa pessoa foi avistada essa semana. Olha só! Tem um monte de bandidões aqui tretando com a polícia! Sai da frente, seus bandidões! Eu passo de carro por cima de vocês! Não é para vocês atirarem aqui no Dâmeto Cosita. Eles nocautearam os policiais, seres humanos! Eu vou meter o pé dali porque se até a polícia perdeu talvez eu não consiga enfrentar eles não. E o que eu preciso fazer é focar na minha missão para encontrar essa pessoa muito poderosa. Eu vou mostrar aqui no mapa para vocês. A última vez que ela foi vista foi nesse local por aqui. Mas ninguém soube dizer para onde que foi essa pessoa muito forte. Alguns policiais estavam perseguindo essa pessoa. Aí ela pegou um carro da polícia e jogou muito longe. Mas muito longe mesmo. Então provavelmente ele tem super poderes muito poderosos. E o Dâmeto Cosita tem que tomar bastante cuidado, né? Porque se ele pegar o meu mini carro e me jogar para a lua eu nem vou ter como voltar aqui para o planeta Terra. Vamos lá! Vamos procurar essa pessoa aqui no mundo do GTA V com esse mini carro rapidamente. E se você aí quer nos ajudar a encontrar essa pessoa já clica no botão de gostei aí agora mesmo. Se inscreve aqui no canal do Dâmeto Cosita e clica no sininho para não perder nenhum videozinho. Já anoiteceu e eu ainda estou procurando essa pessoa muito forte. Eu estou indo de um lado para o outro parecendo um bobo e até agora eu não vi nada. Eu só vim para essas construções aqui porque alguns dos trabalhadores desse local me informaram que tinha uma pessoa muito estranha perambulando por aqui. Até agora eu não avistei nada. Ah, eles também falaram para o Dâmeto Cosita que essa pessoa era muito pequenina que parecia ser uma criança. Eu não sei se eles estavam enganando o poderoso Dâmeto Cosita ou se eles estavam falando a verdade. Vamos continuar procurando e se você aí ser humano vê alguma coisa você coloca nos comentários, beleza? Então comenta aí se você viu algo que eu estou passando aqui todos os quilômetros por hora tem um barral aqui vamos rampar. Ih-ha! Fizemos uma rampagem já demos várias voltas por aqui vamos para esse lado aqui eu acho que vai para cá olha só tem uma maquinazinha aqui muito legal essa máquina que máquina da hora eita seres humanos vejam só isso daqui nós acabamos de encontrar uma pessoa super pequenina igual eles haviam falado espera aí eu conheço você me desculpa eu não queria te derrubar mas eu conheço você você é o chapéu de palha o menino borracha daquele desenho lá One Piece eu já assisti você com o Maurício Moura é o Maurício Moura assistia One Piece na TV e aí uma vez o da Metocosita assistiu junto com ele você é aquele menino borracha super poderoso o que você está fazendo aqui no GTA V? o seu barco não frag... espera aí vamos descer aqui que eu não consigo te ver porque você é muito pequenino quer dizer que o seu barco não fragou aqui no mundo do GTA V pra quem não sabe esse aqui é o Luffy ele é um pirata lá do desenho One Piece e ele é um pirata muito maluco então quer dizer que o seu barco não fragou e aí você ficou empenhado aqui no mundo do GTA V? e você está aqui tentando juntar dinheiro pra consertar o seu barco e meter o pé daqui e aí a polícia começou a te perseguir e você jogou o carro deles longe pra eles parar de te perseguir que estranho você é muito maluco mas tudo bem o Dameto Cosita vai te ajudar a conseguir muito dinheiro pra consertar o seu barquinho e você meter o pé aqui do mundo do GTA V porque você é um pirata e normalmente os piratas são malvados eu sei que você não é malvado mas até eu explicar isso pra polícia vai demorar e bom seres humanos hoje nós encontramos o Lucy Miniatura no GTA V se você curtiu clica no gostei e clica num desse vídeo que está aparecendo aí